E o Fala Cabassu, João Paulo Game na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay do Pokémon Monster Thumb Arena, tá? E vocês vêm me perguntando se o Pokémon saiu da Play Store e qual o novo nome. Cabassu, da Play Store eu sei que eles saíram, que eles vão mudar o nome, tá? Isso é fato. Assim que eu descobrir o novo nome pra vocês e código que vocês sempre me perguntam, assim que eu descobrir, sempre tô correndo atrás aqui, olhando o Discord, sempre que eu conseguir novos códigos aqui, eu vou estar passando pra vocês, beleza? Códigos, se eu descobrir o nome, tudo do jogo, eu vou descobrir quanto a Mega Evoluções, que vocês estão me perguntando quando eu vou pegar, cara. Eu não posso afirmar pra vocês quando é que eu vou pegar as Mega Evoluções, tá? Eu sei que eu vou pegar. E eu vi gente dizendo, ah, você tá há um tempão jogando, seu time ainda tá fraco, eu tô 219 mil de CP só. Cabassu, mesmo eu tô com um projeto de mudança desse time pra outro time de Pokémon S, tá? Esse time vai ser outro time de Pokémon S, essa formação aqui. A gente vai mudar. Já tô trabalhando os outros. Mas nem os outros eu vou pra tanto, porque eu tô armazenando recursos, porque meu time vai ser todo de Pokémon S+, meu time final. Deixa eu abrir aqui o catálogo pra vocês, tá? Meu time final vai ser todo de Pokémon S+, tá? S+, tá? Eu vou querer ter o Dito no meu time. Essa baleia com certeza vai estar no meu time, a Kyogre. Eu sou apaixonado, cadê? Deixa eu ver se ele tá aqui. Pelo... Cadê? Cadê Arceus? Cadê Arceus, cara? Ah, what? Cadê o Arceus? Sou apaixonado pelo Arceus. Ele vai estar no meu time, se tiver aqui. Cadê? Ué, miserável do Arceus não sumiu? Rapaz! Não é possível... Que não tenha Arceus nesse jogo, cabaço. Moleta, ban... Laura... Arceus... Arceus, troca... shadow... O Idal, Xeras... Acho que ele... Bulam... Enfim... Vamos lá, meu time que eu... Eu vou querer ter o ideal Pra mim vai ser O Rift também Que eu gosto muito dele Kyogre Esses três aqui na real O Groudon Mewtwo eu não sou muito fã Eu gosto do Lugia Gosto bastante dele Gosto do Diagla também E também curto muito Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O Kyoren E pra mim ele tem um controle muito bom Esse seria meu time dos sonhos Vai demorar muito? Vai demorar muito Mas eu já No meio pro jogo, pro fim do jogo Eu tô guardando muitos recursos Pra isso, vocês podem ver Que eu tô aqui, toda a minha comida Que aumenta o laço, eu parei de gastar faz tempo Diamante, tô juntando faz tempo Esses Esses Essas fitazinhas aqui de cupom Que eu posso trocar por atributos Por item de pokémon, tô guardando faz tempo Então esse daqui Obviamente não é meu poder total Se eu quisesse gastar os recursos Definitivamente Nesses pokémons que eu tenho aqui É... Eu estaria muito mais forte Os 400k Então eu tô dando a segurada Tô me fortalecendo Tô no top 20 da arena Pra mim tá lindo Tá? No rank 20 pra mim tá lindo Eu tô me fortalecendo aos poucos Com esses pokémons que eu tenho aqui Porque eu não quero gastar Ainda mais agora que a gente vai pegar o CIS Ou pegar os outros pokémons aqui Pra botar no time Que é o que eu vou fazer agora Eu vou me fortalecendo aos poucos Pra gente ir trocando Então eu não tô Pando deliberadamente Esses pokémons Tô juntando alguns recursos Como vocês podem ver Diamante, tudo Porque se fosse meu time final Que eu tivesse aqui Eu não tava mais com diamante Eu não tava mais com gold Eu não tava mais com nenhum item Nessa bolsa aqui De consumíveis Que vocês tão vendo aqui Já tinha usado tudo, cara Até o talo Pra fortalecer os pokémons Que eu tenho no time Que eu julgarei Que seria o time final Então Vamos na manha Vai ter muito vídeo Muita série aí Pra vocês ir acompanhando A evolução Da minha conta Enquanto eu pegar esses pokémons Aí vocês vão ver o salto De poder que eu vou dar Então vamos ficar de boa aí Vamos dar uma relaxada aí Bom, dito isso Se você caiu aqui de paraquedas Gostou no canal Gostou no Gameplay Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder na notificação Se você curte jogos como esse Jogo de pokémons Jogo de RTS Jogo de RPG Jogo de Action RPG Jogo de Gerenciamento de Cidade Jogo de City Build Jogo de Sobrevivência Aqui é seu lugar Já curte, comenta e compartilha Com seus amigos Que também curtem esse estilo de jogo E que abaixo É muito importante Que vocês Deem o like E comentem nas gameplays E se aparecer o hype Para vocês E vocês, rapaz Os vídeos São builds demais Então Vamos que vamos Fechou Deixa eu vir aqui na aventura Eu já fiz algumas coisas aqui Eu vou só resetar isso aqui Reiniciar Varrei tudo Pronto Outro fato Que vocês também não sabem Tá E eu Estou guardando Também segurando Justamente isso aqui Eu só estou usando Para Cadê Cadê Eu quero botar você Deixa eu ver Esforço Estádio 3 Estádio 3 2 Eu só estou usando Essas moedas Quando se eu quisesse Usar o avançado Estou com 700 e pouco Eu poderia usar Então Eu não estou usando Todos os recursos Possíveis Para fortalecer Os meus pokémons Eu estou usando Os recursos que dá Para usar Para não ficar tão para trás Então é isso Que vocês Estão dizendo Ah É Você está fraco Eu estou bem mais forte Não Estou indo na minha Na manha Devagar Porque eu sei Que esse ainda Não é meu time Sem emoção Se gastar tudo Porque eu sei Que esse não é meu time E quando sim Eu pegar o time Que eu quero Eu aí Vou Gastar os ídios Vou começar aqui Até o pau mil Tá Que ele vai entrar No time aí E aí Então eu já vou Começando A operar ele aqui E a gente Ele E o Sizzle Que a gente vai começar A botar No time Vamos salvar Pronto E que eu vim aqui Agora Eu vou avançar ele Para 3 Tá Tentar avançar Então a gente vai lá Para pegar Essas Pedrinhas aqui Eu vou vir aqui Vou vir em cursão Vou fazer 10 aqui 10 aqui E 10 aqui Pronto Vamos dar uma olhadinha ali Como é que a gente ficou Deixa eu capturar Mais um pokémon aqui Subir nosso nível De captura aí Para Level 6 Level 6 Level 5 Aí Fica de boa Vamos lá Fica aí garoto Puta que pariu Vamos Quanto mais pokébola Você tem Mais o miserável Começa a fugir Mano Puta que pariu Que aí Vai ter casa Comida Roupa lavada Time bom Para você ficar Afilada Vamos de novo Vamos lá Não Não uso Grinch Não uso great ball Em pokémon Classe A Careia Não vou usar Nem a Palme As 8 pokébolas aí Só vou usar Em Pokémon S Não fica a foda-se Escapa Mas eu não vou usar não Tá chovendo pra caramba em Salvador Tá, internet tá dando Tá ficando estável Rapaz Ele tinha arrombado 10 pokebolas já gastei nesse arrombado É questão de vão Você vai ficar na pokebola Não tem jeito E não você foge Eu não vou gastar uma Rich boy em você só Por causa da sua sacanagem Uma Esse ele é doido de não ficar 515 de 1200 Então tomo de boa Deixa eu dar uma olhadinha agora aqui Quantas Cadê, 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 cadê você Pra avanço 69 Ó, aqui eu já tenho 112 Então eu vou precisar pegar dessas daqui, né Mais uma blitz daí 80 De 69 pra 80 Sacanagem E essa daqui vai vir menos ainda 7,3 Apareceu mais um ali pro Vamos ver o que tem aqui Pega aí E também Já vou vir aqui logo Gastar o meu gold Cadê, aqui Vamos ver o que vem pra gente De bom Milão decente Boa Boa Um garaduzinho ali De boa Gigas Opa, espadinha aqui Tô começando também a juntar os fragmentos da espadinha Cara, eu acho o Krigonau um pokémon bom, cara Achei ele um pokémon bom Tava pensando também Que ele é mais fácil de Ter as peças dele, né De juntar Por aqui Eu vou tentar passar no modo pesadelo aqui Vamos ver Vamos lá ver se a gente passa aqui No modo pesadelo Pra gente pegar uns itenzinhos ali Acho que a gente já consegue Tancar isso aqui Opa Olha aí Naçamos aqui Mais uma missão pesadelo Vamos ver se a gente consegue Esse daqui E Opa. Acho que dá pra gente passar também essa daqui. Três estrelas, hein? Essa do modo pesadelo aqui, hein, cabaço? A gente vai ganhar ainda uns pontos de talento. Que a gente tá precisando. Pra sair... Pra ir pro talento avançado. Que eu ainda não tô no talento avançado. Pro. Já foi. Ih, a gente pensou que ia estar na wave final, mano. Ainda estamos nessa wave aqui. Ih, acho que não vai dar não, hein. Acho que não vai dar não. A gente tem que estar precisando muito que meu Pokémon de choque... Aqui deu especial dele. Porque como é tudo de água aqui, a gente tem um efeito... Potencializar em cima dele, né? Ô, velho. Mataram meu Flababy. Fudeu. Bota foque, mano. Roubaram a raiva dele. Por isso que ele não deu... Ah, não vou passar, não. Deu ruim. Agora que ele foi atacar. Era pra ter atacado. Bem, antes ele mata aqueles dois antes ali. A gente tá... Numa vantagem muito melhor. Eita, primo. Lá matou meus três Pokémon no ataque só. Filho da mãe. Que não dá pra gente ainda não, hein. Vamos ver o que tem pra gente capturar aqui. O PJ. Vamos lá capturar. Vamos sempre, né? Ninguém nunca fica de primeira. Ninguém nunca fica de primeira nesta zurra. Não impigasta minhas benditas pokebolas aí. Pra poder ficar. Tá que pariu, hein, mano. Ó pra isso. Fica aí, Lebará. Tá vendo? Com jeitinho ele fica. Vamos nessa. Modo difícil. Vamos ver se a gente consegue pra pegar pelo menos... Pelo menos os fragmentos dele aqui. A gente conseguir passar três estrelas. Aí a gente já tem um lugar pra pegar fragmentos todo dia, né? Boa. Agora vem o time principal dele aí. Boa. Boa. Oi, mandando um pouco de pickaxives pra lua. Já mandando um outro pra lua. Caralho, mandou... Meu garados pra... Nárnia só com ataque normal. Boa. Deu um escudinho pra rapaziada aí. Eita, priula. Quase matando meu Moutris ali. Acho que se não morrer mais ninguém, dá pra gente passar as três estrelas, né? Não morrer mais nenhum pokémon da gente, acho que dá pra gente passar. Mandar um escudo dele ir embora. Só o meu que não tanca isso tudo, que eu... Sempre que o pokémon é inimigo, ele parece imortal. Quando eu... É no meu time, meu irmão. Qualquer pokémon tira a vida toda desse... Do arrombado. Olha lá. Vamos ver se a gente conseguiu passar três estrelas. Eu acho que conseguiu. Se morrer só dois, acho que consegue. Não. Ah, porque passou dos seis turnos, tá vendo? Mas pela morte dos pokémons, a gente passaria... Três estrelas. E você, será que dá pra gente... Passar? Vamos ver. É, acho que não vai dar não, hein? O primeiro time já tá me dando... Tirando metade quase da minha vida. O primeiro time já tá me dando... Oi? Pedi aí, tão tancando pra cara. Até pedi aí para esse tanque no time inimigo. Puta que pariu. Amorim. Boa. O escudo veio em boa hora pra gente. A cura em excelente hora. Faltou pra ficar lindo aí a porra do meu... Do meu motres, né? Tá o especial dele aí. Mas acho que a gente vai passar três estrelas aqui de boa. Estamos no turno quatro, ó. GG. Já era. Coisa linda. Coisa linda de se ver. Um balzinho aqui. Ponte de talento. Vinte dimas. E aqui a espada. Essa espada aqui tem algo que me diz que a gente vai tomar surra feia, hein? Toda vez que eu me bato com essa bendita espada aqui, ela... Acaba com a minha vida. Perdão. Meio gripado ainda. Foi ali. Agora chegou o time aí principal. Pokémon normal, pra você ter no seu time... Não é bom, mas... Contra o seu time é um porre. Porque ele não tem... Nenhum Pokémon de nenhuma classe que seja muito eficiente contra ele. E nem ele é muito eficiente contra Pokémon nenhum. Mas é aquele bicho chato de enfrentar, mano. Já foi um ali. A espada, como sempre, fazendo a limpa. Cada tapa da espada é minha vida. Que porra é essa, ó? Não. Já era. Aí, tô falando. O meu é papel. Quando é... Do time rival... É uma rocha. Quando é do meu lado, tem que parecer papel. Já era. Eu vou pegar essa espadinha. Eu já tô trabalhando já pra... Ter você no meu time, viu? A gente conseguiu avançar um pouquinho aqui. Vamos ver o que pegou pra gente. Desafio Copa difícil. Difícil. Não me dá um... Os itens muito bons, não. Já foi. Sorteio. Consumo de diamantes. 105 de sorteio de ticket. É tarefa? Invocação do Lunar, Dark Eye, Pokémon Dance. Ah! Do evento das feras. Arena também. Eu vou ter que atacar ali. Mas... Deixa eu ver se ela já atualizou. Atualizou, opa. Aí... Aí... Coisa que eu preciso, só dá um 5. As que eu não preciso, é 10, é 30. São 10, são 30 fragmentos. E as que eu não preciso, vem. 5. Sacanagem. Ó, tô juntando aqui. Eu não sei qual Pokémon que eu vou pegar aqui. Tô juntando, depois eu vejo... Qual é o que eu vou querer. Ó, vem você aqui pra gente. Pronto. Device. Nada. Eu leria nada. Aqui também, vamos pegar o Siso. Agora dá pra eu pegar um, né? Vamos nessa. 5. 5. Aqui. Claro também, tô juntando. Agora a espadinha aqui, não aparece lugar nenhum. O Dratini, cara. Eu tô pegando o Dratini, tô quase pra... Divocar um Dratini. Pra botar no time, achei ele um Pokémon interessante. Vamos ver o que é que tem aqui. Alguém me ajudou. Deu mais um Siso. Mais um. Vamos lá ver no time aqui o que a gente vai fazer. Pego o mil aqui. E ó que eu gastei... Um bocado de fragmento de mil distribuindo lá na guilda. Avanço. Toma 85, 73. Não vai dar ainda pra gente avançar ele pro próximo. Ó, 84. 85, 85. Vamos lá. Tenho 3 aqui. Vamos usar esses 3 aqui. Que não deve dar nada. Ó, 32. Usa aí. 91. Vamos ver. Qual Pokémon é que tem pra gente capturar aqui. Azul Marinho. Ah, porque você perde tempo pra capturar. Já expliquei milhares de vezes. Eu perco tempo porque isso aqui eu decomponho. E pego aquele, como vocês viram ali, que eu peguei 3 fragmentos de Agron. Tá? Então. É só pra isso aí, além de upar meu nível, né? De apanhador novato tá nível 4 aí. Vamos lá agora. Não tenho mais o que avançar você aqui. Eu tenho alguma coisa que eu posso avançar. Por enquanto não. Estrela aqui eu tenho o quanto de você nenhum. Habilidade tudo para. Valor começou pra agora. Isso daqui não vou pra agora dele. Vamos pro próximo aqui, que é o nosso CISO aqui. Vamos ver. O que é que você está precisando no momento avanço. Porra, daria pra avançar com você. Se eu tivesse visto antes, né? Pra um roxinho aqui. Deixa eu ver qual é o Pokémon. Ó, dois classe A. Cadê? Um cara. Mais outro. E um Gold. Aqui. O Flababy. Gente, tem 49. É isso? Não me engano, o charge? É, 49. Da espadinha, 31. Deixa eu ver o que mais. Pera aí. Aqui também nós só temos 10 do Agron. Aqui nós temos 34. Estamos até próximo. Aqui a gente vai virar o Gui da Vó. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem de interessante aqui. Um outro para a Mi 32. Também interessante. Guerra 17. Dois choques 36. Abra 35. Que é o que a gente está querendo ter aí. E faltou o CISO 45, hein? 45. Pra gente ter mais um CISO aí. Não estamos indo bem. Deixa eu ver o que tem aqui para a gente. Presente, se está presente. Vamos lá no time. Ah, deixa eu ver aqui na bolsa. Façamos o seguinte. O que é que eu preciso para você aqui é? Ali. Para você. Avanço. Qual é que eu preciso? É gota d'água, né? Duas mais duas de gota d'água. Deixa eu olhar na loja aqui. Peguei cinco dela aqui. Aqui, se eu não me engano, tem. Daria para eu estar pegando aqui, cabaço. Eu acho que é isso que eu vou fazer, hein? Sair daqui, ó. Já que eu não tenho nada interessante, posso usar isso aqui. Para upar. Meus pokémons, já que eu não vou... Não vou mais ficar pegando nenhum deles aqui. É isso que eu vou fazer. Vamos ver aqui agora. O avanço. 85, 91, cara. Peguei 30 dessa porra aqui. Viu o podcast. Merda, hein? Shopping. Ali. Aqui. Agora a gente pegou a correta. Dá para atualizar, torrar mais 20 diamantes? Dá, né? Mas vamos ver se tem outro jeito aqui. Aqui dá alguma? Não, né? Dá não. Não. Vamos para o próximo. Também não dá nada. Também não dá nada. Você. Não dá. Vamos ver você aqui também, não. Acho que só aquela dali que a gente pode comprar. Olha, que interessante. Eu não sabia que comprava essa gotinha aqui, não, hein? Agora eu que estou sabendo. Informação boa. E assim é onde eu consegui. Vamos ver agora aqui quanto é que falta. Para você, meu querido. Para avançar você. Gota d'água. Se eu pegar 30, ainda assim não vai dar. 95, 105, 125. Ou 115. Daria, né? Não vou esperar lá e atualizar mais tarde. A gente pegar. Enquanto isso, também meu CISO vai ficar impedido de upar. De avançar até agora. Eu já vou avançar o que aqui? A bugiganga dele, né? As que dão para avançar. Que saem daqui. E aí fortalecendo ele aqui. As outras também vai faltar. Já está com 21k. O nosso 1.000 já está com 30. Quem está na equipe mais fraco está com 32, né? 34, 36, 37, 45. Meu flababy aí. Então é isso, caba. Espero que vocês tenham gostado. Olha a habilidade. Vamos subir aqui. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. A próxima gameplay, sim. A gente já vai conseguir o pau mil e o CISO. E eu pretendo já na próxima gameplay, já pegar esse CISO aqui, né? Eu estou com 45 dele. A gente já... Já consegui... As 5 dele aí. Deixa eu ver quantas eu preciso. Já são 2 ou ainda são 1. Para poder subir ele de estrela de novo. Mililha de estrela. São 2, né? São 2. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima. Falou, valeu. Tamo junto.